Sr. Presidente, o Exército Brasileiro vai ocupar a esplanada dos ministérios em poucos instantes para o restabelecimento da ordem. Sr. Presidente, o Palácio está dizendo que as tropas foram convocadas por pedido do senhor. Eu pedi apoio da Força Nacional, deputado. O Palácio está dizendo que foi o senhor que solicitou a convocação das Forças Armadas. Sr. Presidente, o Palácio está dizendo que foi o senhor. A nota do Palácio disse que foi o senhor. Sr. Presidente, o Palácio foi revestido. Sr. Presidente, o Palácio está dizendo que foi o senhor que comprou as Forças Armadas. Sr. Presidente, foi o senhor que pediu. O senhor tem obrigação de nos dizer. Eu disse que eu pedi apoio das Forças Nacionais de Segurança, porque o ambiente lá fora estava no campo de guerra. Sr. Presidente, o Palácio está dizendo que foi o senhor. A nota oficial do Palácio diz que as forças novas foram chamadas por solicitação do Presidente da Câmara dos Deputados. O senhor tem que nos dizer isso. Se o senhor fez isso, o senhor tem que suspender a sessão. O senhor não pode chamar o Exército e continuar a sessão. O senhor não pode falar isso. Não, na rua, senhor Presidente. O senhor não pode falar um quarto ao Exército. Eu passo a discussão na matéria. Nós precisamos... Pela liderança do pessoal, deputado Glauco. O senhor não pode... Para não, Rodrigo. Não pode chamar o Exército e o Exército e o Exército e o Exército. Presidente, já respondeu. Como? Já respondi. O senhor não pode aceitar a sessão. Presidente, o senhor precisa explicar isso. Pode deixar... Eu posso falar? Posso falar? Eu, como eu tinha prometido, nós vamos continuar a discussão da medida provisória. E aqueles líderes que tiverem interesse podem ir à liderança, que eu estarei lá por 30 minutos. E depois eu volto para cá, mas a votação continua. Presidente, o senhor tem a obrigação de dizer para essa causa. Presidente, tem que suspender. Nós não podemos aceitar o que você faz. Não dá para aceitar essa ordem saída de você para mandar atacar o trabalhador. Ouça o que nós temos a dizer. Na última votação, votou com o partido. Nós não podemos aceitar o que nós temos a dizer. Deputado Glauber, eu vou aproveitar porque o deputado Rodrigo Maim ainda pode ver o que a gente tem a dizer. Declaração do governo. O senhor presidente da república decretou por solicitação do presidente da câmara uma ação de garantia da lei e da ordem. Além disso, o senhor presidente da república faz questão de ir atendendo a solicitação do senhor presidente da câmara dos deputados Rodrigo Maia. Mas também levando em conta, fundamentalmente, uma manifestação que estava prevista como pacífica. Declaração do governo, do ministro da defesa, de que o pedido da intervenção do exército partiu do presidente da câmara dos deputados. E aí eu pergunto às senhoras e aos senhores, se houve a solicitação do presidente da câmara dos deputados para que se estabelecesse um estado de sítio, como é que a gente tem aqui naturalidade nessa sessão para continuar votando como se nada estivesse acontecendo. Vamos votar, senhor presidente. Senhores deputados e senhoras deputadas, essa sessão tem que ser encerrada imediatamente. Se não garantir, se não garantir a minha palavra, eu vou aí e vou tomar a presidência. Garanta a minha palavra, garanta a minha palavra, garanta a minha palavra, garanta a minha palavra e não deixe que vocês interromperem. Vamos seguir a pauta, presidente, vamos sim, vamos sim, nós não vamos permitir, se os senhores estão achando, se os senhores estão achando que vão através da força nos calar, estão muito enganados, porque não vão, não vão. Repito aqui, se houve uma solicitação do presidente da Câmara dos Deputados solicitando a intervenção do Exército Brasileiro, não há mais qualquer possibilidade de continuidade dessa sessão. Pela liderança da maioria, deputado Alceu Moreira. Senhor presidente, deputado Marcos Rogério, presidente, renúncia coletiva, renúncia coletiva, renúncia da Câmara, do Senado e do Presidente. Presidente Fufuca, eu quero direito a palavra sem interrupção, corta tudo o presidente. A palavra é sua. Precisamos para o Brasil renunciar à Câmara, renunciar ao Senado, renunciar ao Presidente da República, é o que nós precisamos. Alô? Alô? Não façam isso, pessoal. A sessão está suspensa por 10 minutos, não há a menor condição de continuar a sessão desse jeito. Quem dá... Segurança da casa, segurança da casa. A sessão está suspensa por 30 minutos. Pessoal, vamos encerrar. Já está encerrado. Já está, já está, já está, já está encerrado. Eu convoco... Eu convoco...